Música Eu tenho mais TALKER hoje Meus queridos e minhas queridas, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Hoje eu estarei trazendo mais um vídeo aqui daquela série que vocês tanto gostam Obviamente que eu estou falando aqui da série Sonic.BC Oi, tá esperando outra coisa? Tá esperando isso aqui véi? Tá esperando Sonic.ez? Não Dessa vez eu vou trazer pra vocês um Sonic.BC Também conhecido como Sonic Barriga Caída Sonic Baixa Caloria Sonic Buceta de Cavalo Sonic Bicho Corredor Sonic Bola Quadrada Não, pera Sonic Bola Quadradora Sonic BolaCam Sonic Bolaamental Sonic Bola Sonic Bola Bom, eu não sei do que se trata este game aqui, tá? Eu sei que eu vou jogar pela primeira vez aqui hoje com vocês, tá? E você partiu, que eu não consegui gravar essa porra. Eu só sei que esse game aqui não rodou no meu PC, ou seja, vou ter que ver uma gameplay aqui junto com vocês, né? Porque é o que tem pra hoje. Não rodou o bagulho e dessa vez não foi culpa do PC não, tá? O jogo nem abriu. O jogo nem abriu, tá ligado? Pra vocês verem o quão bem otimizado tá. Isso aqui é uma versão demo-alpha, então vocês sabem que vai lançar uma versão final amanhã, obviamente, né? Ou seja, nunca. E basicamente é isso aí, meus consagrados. Mas antes da gente partir pro vídeo, deixa eu mostrar a parada linda pra vocês aqui, tá ligado? Primeiramente, esse Sonic.exe aqui, ó. Eu queria falar que foi feito por ela, tá? Pela pessoa que vocês estão vendo ali, indo pra caralho. Foi ela que fez esse Sonic.exe aqui, Funko versão bootleg, tá? Eu tenho aqui nas minhas mãos, neste exato momento, um belo boneco aqui da franquia Toy Story, aqui também conhecido como Rock Gilbatar, tá? Eu acho que é Gilbatar o nome dele? É Rock Gibraltar, tá ligado? Tá no cinto dele o bagulho. E eu fiz o favor de esquecer. Parabéns, Gabs. Fã de Toy Story é você, mano. Pois bem, esse boneco maravilhoso aqui, ele fez uma participação aí, especialmente no primeiro filme da franquia e também no segundo. Pra quem não lembra aí, ó, vou deixar uma cena rápida dele aí, ó. Pois bem, meus consagrados. Se vocês gostaram deste boneco aqui, do nível de qualidade foda dele, exceto o braço quebrado, sim. O bracinho dele, ó, é todo articulado, assim como as perninhas dele, tá ligado? As perninhas, a cabeça vira. É um boneco foda de verdade, tá ligado? Este boneco aqui, ele foi feito aí pela empresa Interação 3D, que é uma empresa de um grande amigo meu chamado Nico, tá? Onde ele faz diversas impressões 3D de diversas coisas, animes, séries, filmes, enfim. E um dos seus melhores trabalhos é esse rock maroto aqui, tá ligado? Pois bem, eu, em parceria com a empresa dele, decidimos sortear este boneco que está aqui na minha mão. E junto dele, eu decidi sortear mais um bônus pra vocês aqui. Uma foto autografada minha, exatamente com essa carinha bonita que vocês estão vendo agora. Só pra vocês ficarem sabendo, o sorteio tá rolando neste exato momento, tá? Qualquer pessoa aí pode acessar, clicando no primeiro link aqui na descrição. E aí, só vocês se inscreverem e seguirem a página lá do Interação 3D. E se inscreverem na página do sorteio, que vocês já estarão dentro, tá ligado? E poderiam ganhar um desse aqui na casa de vocês, junto com uma fotinha autografada minha. Olha que bonito, véi. Eu, pessoalmente, fico com muita dó de dar esse brinquedo aqui. Porque, como eu disse pra vocês, é de uma qualidade altíssima, tá ligado? De alta qualidade, altamente articulável. Obviamente, eu só não posso virar a cabeça dele lá, que exorcista. Porque senão dá merda, tá ligado? Mas, enfim, este daqui estará na mão de vocês aí, assim como minha foto autografada. E quem ganhar o sorteio vai receber essas paradas todas. Então se inscreve aí, que é de graça, tá ligado? E boa sorte para todos vocês. Dito isso, sem mais delongas, bora partir direto pro game. Rapaz, que bela abertura, hein, Zile? Olha só a coisa bonita, véi. Você quer pular a intro? Não. Como eu já disse, tá? Não conseguiu rodar no meu PC, então a gente vai reagir a uma gameplay marota aqui. Porque a parada promete, tá ligado? Esses Hell Games, ele me é familiar, tá? A esmeralda do caos era uma fonte poderosa de energia que qualquer pessoa que possuísse tinha poder extraordinário, meu nobre. Olha só, véi. Coisa bonita, véi. Brilhante, vermelha. Entretanto, dividindo o poder entre o bem e o mal. Na força do mal, controlando o poder, o mundo estará em caos. Olha só, véi. É uma coisa que nunca tinha sido explorada, tá ligado? O poder das esmeraldas do caos pra ser usufrida pro mal, né? Não foi explorada desde o primeiro jogo, não. Imagina. Agora, a sua responsabilidade é acabar com isso. Vá agora, antes que o Blue Chaos pe... Blue Chaos? What the fuck? O que é isso? A tela de título tá tendo um derrame, véi? Ah, rapaz. Sonic BC. Blue Chaos... Esse aqui é o Chaos do Sonic Adventure? Eu tô ficando louco, véi. Blue Chaos. O único Blue Chaos que eu conheço é esse. Vamos lá. Começou o jogo aqui. Still Not Perfect Zone. Pegue 100 anéis. Qual que é a porra da ideia desse jogo de ficar referenciando coragem ao cão covarde? Eu não entendo essa... Caralho. Caralho. Caralho, o bagulho ficou louco. O bagulho ficou... Top. Da hora. Maluco, meteu uma montagem de morte aqui, foda-se, véi. Realmente parece que esse jogo tem lá suas dificuldades de ser controlado, né? Mesmo, meu consagrado. Nossa, o maluco pulou direto pro buraco. Meus parabéns, véi. Eu tô vendo uma montagem de morte. Parece que eu tô vendo o vídeo meu aqui, véi. Tá, o maluco já virou Speed Runner no jogo. Acelerou. Nice. Maravilha. Não sei se o jogo tá controlando bem ou mal, tá? Mas eu sei que a música do Sonic 2006 aqui ficou maravilhosa. Que porra é aquela azul, véi? Parecia um Sonic dando Spin Dash. Caralho, que música da hora. Da onde que é essa música? Gostei do Sprite do Sonic caindo. Se eu não me engano, acho que isso aí é do Sonic CD, tá ligado? E ele tá numa zona toda azul, tá ligado? Não é à toa que ele tá tentando o... Sei lá, véi. BC. Será que é Blue Color, mano? Ah, acho que achei, hein? Sonic.BlueColor, véi. O jogo inteiro é azul, tá ligado? Só tem palheta azul no jogo, véi. Não tem mais nada no bagulho. Ok. Ele tem que pegar sem anex, tá? Como vocês tão vendo do outro lado, tem a quantidade de anex necessária pra ele pegar. Cara, da onde que eu conheço o Israel Game? Será que foi pra ele que eu fiz o projeto de dublagem, mano? Eu posso tá ficando louco, tá ligado? Posso tá ficando muito louco. Mas acho que foi pra ele que eu dublei um personagem, cara. Me corrijam se eu tiver errado, porque vocês sabem que minha memória é uma bosta. Nossa, acho que o cara ia morrer de novo. Ia voltar, porra, da fase inteira quando tá quase terminando essa bosta, véi. Ai! Isso não foi assustador? Isso não me assustou. Vocês precisam saber. Deus não pode morrer. Ah, pode. Ah, pode. Me dá o controle com o Sonic 2, você vai ver se ele não morre rapidinho, véi. Você vai ver se ele não morre no primeiro segundo, esse puto aí, véi. Ah, pegou sem anex. GG. Nice. Nice, garoto. Jogou muito. Jogou bem. Jogou massa. Ok. Que porra é essa? Hum, então o Sonic descobriu uma maneira de ser... Quem que é esse Sonic gelado aí, véi? Mas ele não estará vivo por muito tempo, porque eu já estou no meu caminho. Estarei logo aí, Sonic. Mano, o Sonic, ele usou os anéis, os brincos de potara com o gelado dos Incríveis, véi. Que porra é essa, mano? That Emerald Hill Zone. Ok, curti o nome e curti... Já curti a estética dessa fase aqui, já está diferente. That Emerald Hill, mano. Caralho, véi. Como eu disse, não são muitas vezes que eles usam a Emerald Hill do Sonic 2 nas fases, né? Mas, enfim. É, se bem que eu... Acho que vocês não querem saber disso, né? Vocês não querem saber sobre informações. Ah! Entendi. Caralho, apareceu o Tales de Chernobyl, véi. Ih, foda-se. Eu ia falar que vocês não querem saber sobre informações dos jogos, não. Vocês querem saber sobre Sonic.ez se afogando na praia, né, véi? Sonic.ez comendo a mina do Roblox. É isso que vocês querem saber, né? Isso dá vídeo, então eu vou falar disso aí, véi. Mano, vocês viram que semana passada, véi, Sonic achou uma mina no Tinder, tá ligado? O .ez, véi. Maluco, primeira noite, já foi na cama com ela, véi. O bagulho ficou louco, mano. Saiu sangue pra tudo quanto é lado, véi. Não tinha OB que segurasse, véi. Tá ligado? Enquanto isso, ele tá ainda matando o Tales, véi. Que boss tóxico esse, véi. Caralho. Tá porra, véi. Chuva de pixels, véi. Chuva de pixels. E tá ficando claro e escuro. Eu tô ficando com uma dor no olho que eu não sei onde olhar aqui no bagulho. Tá ligado? Nice. Nicezeira. Nice. Ih, vai morrer. Se fudeu. Se fudeu pra caralho. Parabéns. Montagem de morte. Ó, lembrando, tá? O link pro vídeo original eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? É, pro canal do cara, enfim, pra tudo. Mas, por enquanto, já tá... Top 10, véi. Top 100. Top 1000. Por que que o cara começou do começo? Eu não faço a menor ideia. Mano, não dá pro cara só ficar quicando no maluco, tá ligado? É porque... Ah, esse escudo dá hit, mano. Então não tem como. Mano, que boss de merda. Vai se fuder, cara. Você tem que tirar o escudo dele. E aí você quica nele uma vez. Aí você tem que... Nossa, tá vendo? Eu já desistiria do jogo nesse boss mesmo, tá ligado? Ainda bem que eu tô vendo quem foi. Ainda bem que eu... Ai, ó. Só ficar quicando nele que nem um otário, mano. Quica nele que nem a mina quica no Sonic.ez do Roblox, véi. GG, meu nobre. GG. Isso é qualidade, mano. Isso aí é qualidade, véi. Vai, Sonic. Você consegue. Você consegue, mano. Vai! Puta que pariu, mano. Tá onde que é essa música aí, véi? Parece música de... Sei lá, mano. Perseguição de minions, tá ligado? Tá gostosa essa música. Tá interessante, véi. Será que é jogo no jogo do Sonic? Eita, caralho. O maluco gorfou pra cima agora. Fudeu. Ai, perdeu. Nossa, achei que ele ia perder o anel. Aí ia fuder com tudo. Nice. Nice. Mano, não tem como escapar disso. Não tem. É impossível. É impossível! Caralho, eu tô passando raiva pelo cara. Vai ser... Nossa. O cara é triple hit, mano. Nice. Caralho, mano. Que jogo filha da maluco. Se você me falar que o jogo vai terminar aí, eu vou ficar muito puto, tá ligado? Porque o maluco tá há 500 minutos aí, véi. Tá há 3 horas no bagulho, véi. Mata logo, desgraça alada. Aleluia, véi. Aí, ó. Tá vendo como pode morrer? Essa Sonic, por favor. Ainda que o da Sai me ajude. Tails? Espera, você não é o Tails. Você é o Mephisto. Sonic, acredita em mim. Sou eu. Rolei no carvão hoje mais cedo. Fiz aquele TikTok lá, véi. Ficou, deu ruim, tá ligado? E essa onel vermelha, por favor, pegue. E me faça ficar vivo. Qual a sua escolha? Coletar ou não coletar? Eita, caralho. O bagulho virou um jogo da Telltale agora. Ok, ok. Eu vou coletar. Por que você não coletaria? Tá ligado? Ah, porque ele vai virar um ponto EZ. Quer ver? Vai virar um ponto EZ. Eu e você. E vai morrer. Com a bola. E aí começou o Sonic 1, tá ligado? Do nada, foda-se. Entendi, qual que é o mesmo disso? Vai começar o... Ai, essa abertura... Essa abertura é clichê pra um caralho. Ah, agora apareceu o Sonic Gelado aí, mano. Vou chamar ele de Sonic Gelado. Gostei desse nome. Gostei desse apelido. Curti pra caralho. Data Select. Cara, é do nada. Do nada você liberou essas porras, tá ligado? Ah, vai no Sonic, né, mano? Não tem muito o que fazer no Teiso. Gostei desse afloresta no fundo. Achei bonitinha. Meio creepy. Zona do último inferno. Eita, caralho! Foi pro bônus do Sonic Heroes. Agora tá fudido, velho. Vai morrer, vai ficar nessas... Que porra era aquela lá atrás? Eu não consegui enxergar umas rosquinhas, velho. Que porra era aquela, mano? O maluco nem pra parar. Caralho! O Sonic tá tocando foda-se pros buracos, mano. Peraí, isso foi em brasileiro, Rina. Eu conheço... Essa risada é de brasileiro. Conheço o sotaque. Hide and seek, Sonic. Zona do pica e... Caralho! Caralho! Vai dar pu... Por que você não entrou no anel, maluco? Tinha um anel gigante. Por que você não entrou lá, velho? Você tá... Ah, tem outro anel. Ele não pode entrar no anel? A sua estética mesmo? Que pena, né? Ah, tá. Tem vários... Ah! Ok, essa batalha foi interessante. Desistiu. Caralho! Vai morrer que nem bosta agora. O que ele tem que fazer? Nossa, eu não ia jogar isso nem fudendo. Eu ia pistolar no primeiro e segundo, velho. Tá bem que tem jogo no YouTube que joga pela gente, tá ligado? Olha essa bosta. Vai se fuder, mano. Vai se fuder uma porra dessa, mano. Deu de cara com o demônio, foda-se. Essa música de... De rentar acelerado, velho, que tá tocando, mano. What the fuck? Ah, ok. Ele tá deitadinho. Você tem que esperar ele? Caralho. Vai, vai, vai! Não tem o que fazer aí. Você vai ficar preso. Você morreu. Você vai ficar preso pela eternidade nessa bosta dessa fase, velho. Vendo esses raios e trombões aí, mano. Pior que não tem vida, né? Então você pode tentar quantas vezes você quiser. Isso deixa o jogo pior, na minha opinião. Tá ligado? Ah, tá. O Sonic tá esperando... Ele tá esperando pra ver o que ele faz, tá ligado? Será que você tem que sobreviver durante um tempo, se teletransportando nos anéis? É isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, na real. Curti essa música pra caralho. Tomara que não tenha copyright no meu rabo, velho. No meu rabão, mano. Tomara que... Ok, deu ruim. Ah, a música... A música.ez voltou a tocar, velho. Tá... Ah, cara. Olha lá, mano. Olha lá o anel que ele tem que ir, velho. Pula lá, meu nobre. Ah, mano. Se ele morrer, eu vou ficar muito puto, velho. Não dá pra subir. Tem que subir ali na plataforma, o cabaço. Sobe na plataforma! E dá um spin dash lá, mano. Dá um spring dash. Tá bom, então, né? Ok. Fui refutado. E percebi que agora ele tá na fase do Sonic 3, tá ligado? Ele saiu de Emerald Ruzoni. That Emerald Ruzoni, né? Ah, ah. Tô estourado na calçada. O outro tá brincando de Homem-Aranha na piscina. Amigos, eu sinto muito. É tudo minha culpa. Eu sinto muito. Eu estava tentando consertar, mas eu não posso. Eu sei. Eu não consigo qualquer ajuda. E aquele Sonic sem olho lá, aleatório, vai só olhando a zoeira acontecer, mano. É tipo... Caralho, mano. Essa pôr tá demorando, velho. Sonic, não se preocupe. Eu ainda estou aqui. Sonic, depois da suruba com a mina do Robrox. Ainda tem esperança. Não desista. Todos os seus amigos ainda estão aqui. Te apoiando. Não desista. Desse jeito eu vou desistir mesmo, velho. Caralho. Ô, filha da puta de Ampscar da Esmeralda, velho. Ah, tá do nada. Do nada. Foda-se. Foda-se. Quem que é o... Será que eu bloqueei o... Caralho. Virou o Sonic privilegiado agora, mano? Sonic branco privilegiado, mano? Sonic reclamando no Twitter, velho. É isso mesmo? Você está pronto? E aí? Acabou? É isso? Eita, caralho. Agora o maluco está puto, velho. É, virou o Sonic branco privilegiado opressor. Agora ele vai foder com todo mundo, tá ligado? Eu gostei dessa forma do Sonic. Achei bonito esteticamente, tá ligado? Me lembra um pouco o Hyper Sonic, na real. Curti. Bonito. Está legal pra caralho. Não é tão foda quanto o Dark Spine Sonic do Sonic X? Não, aquele não é o Dark Spine Sonic. O Dark Spine Sonic é o do Sonic N5 Quest Rings. Qual que é o nome? Qual que é o nome daquele Sonic Chernobyl do Sonic X, mano? Que o maluco vira o demônio, sai destruindo tudo. Vira o .ez, velho. Um ambulante, tá ligado? Puta, me fugiu o nome agora, velho. É o Sonic putaço. É o Sonic .ez do desenho, tá ligado? Vou chamar assim agora. Nossa, que boss bosta, velho. Pelo menos você não morre, tá ligado? Não sei porque tem aquele rio ali em cima. Deve ser a sua barra de vida. Você tem mais quatro. Nossa. Se for só isso mesmo, esse é o boss mais fácil da galáxia. Acabou? Matou? Ah, tá. Acabou. Top. Da hora. Entendi, foi porra nenhuma. Mano, eu conheço o Israel Games, mano. Eu tenho quase certeza, velho. Sonic Blue Chaos. Tails Death Tales. Elias. Mano, essa galera não me é esquisita, velho. É o do Project Chapter Fear, tá ligado, mano? Foi esse projeto mesmo que eu dublei, velho. Não tô ficando louco, tá ligado? Eu tô louco! Eu não tô louco, velho! Gostei. Gostei. Já ganhou nota boa porque a galera é da hora, velho. Já ganhou nota boa porque a galera é da hora. Apesar do que eu não entendi de porra nenhuma. E eu queria ver o final alternativo. Filha da puta. Vai dar de um piscar na mãe, aquela vaca. Bom, senhoras e senhores. Este foi Sonic e Bola Quadrada, tá? Eu não entendi absolutamente porra nenhuma do jogo, tá? Eu tava em dúvida se realmente era um projeto aí dos mesmos criadores daquele projeto que eu fiz parte. Aparentemente sim, tá? Então, se vocês estiverem vendo, beijo pra vocês. Eu espero que eu não esteja falando bosta aqui, esteja enganado. Eu achei que ia ter alguma coisa do Chaos do Sonic Adventure, o que seria interessante, seria diferente. Novamente, eu digo e repito, peguem a porra do Sonic Adventure, hackeiem o jogo, façam ponto EZ com base nele. Falando em ponto EZ 3D, recentemente eu comprei um jogo pro PS4 chamado Dreams e Malu. Eu e minha namorada, a gente caçou o jogo pra caralho ponto EZ, tá ligado? Tem uns ponto EZ muito bons, inclusive de Sonic, que eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Aguardem, tá? Eu falei tanto que eu queria algo diferente, algo 3D, mano. Dreams do PS4 é a solução, tá ligado? Não tô nem fazendo merchan aqui, não tô sendo pago pra isso, mas é que o bagulho é bom mesmo, tá ligado? Mas no geral, achei interessante, gostei esteticamente do bagulho, das escolhas de música, especialmente se não me dá copyright, né? Mas enfim, curti pra caralho, meus parabéns aí, apesar de eu não ter entendido porra nenhuma. Teve algumas escolhas aqui ali que eu curti, eu queria ver uma versão final de algum desses projetos, né? Tô com saudade de ver um jogo final aí, pra gente trazer uma live stream, tá ligado? Lembra daquele Sonic Nightmare Beginning, mano? Nossa, um mocota atrás, viu? O jogo virou uma referência, ficou foda pra caralho. Termina esses projetos, que vai valer a pena. Eu vou jogar aqui e nós vai rir pra caralho. E basicamente é isso, meus consagrados. Novamente, repetindo aí mais uma vez, se vocês quiserem ganhar este boneco maravilhoso aqui do Rocky Gilbratarta, do Toy Story, com mais uma foto minha autografava aí pela minha pessoa, tá ligado? Autografava, acabei de inventar uma nova palavra em português. Segue aí o link aqui embaixo na descrição e também nos comentários fixados, beleza? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, que ajuda bastante na divulgação do mesmo, tá? Se inscreva aqui no canal também, aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre o nosso querido Ouriço Azul favorito, né? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Um beijo pra vocês, falou, até o próximo vídeo e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho